E olha, em Pirapózinho, um surto de conjuntivite está mudando a rotina de muita gente, viu? A Vigilância Epidemiológica da cidade já contabiliza mais de 450 casos só neste mês. Tudo começou com uma coceira. E olha só como a dona Maria amanheceu. Olho esquerdo, vermelho, sinal da conjuntivite. Começou a coçar essa noite. Aí quando eu acordei, estava com o olho fechado. Aí eu fui no espelho e estava vermelho. A filha dela não perdeu tempo e correu com a mãe para o pronto-socorro de Pirapózinho. Ficou com medo da doença se espalhar. Super preocupada, porque a gente tem bebê em casa, né? Então eu também trabalho, já pensou como que eu vou trabalhar. Então é uma coisa que acaba preocupando a gente. De acordo com a enfermeira responsável da Vigilância Epidemiológica, até agora são mais de 460 casos notificados. A situação é de um surto da doença. A semana passada nós percebemos que o número veio aumentando. E assim, teve uma explosão de um dia para o outro. Então com isso nós já iniciamos todas as ações, mudamos a estratégia de atendimento e orientações das unidades também. Hoje no município as unidades estão preparadas para receber esses pacientes. E a orientação que nós fazemos hoje é que as pessoas que têm o sintoma, que procurem a saúde do município. Com esse surto da doença aqui na cidade, a preocupação é com as crianças. Em todas as creches houve registros de contaminações. Como hoje é ponto facultativo e as unidades estão fechadas, o pessoal aproveitou para fazer uma faxina reforçada. Nessa creche, onde 25 crianças pegaram conjuntivite, a limpeza veio acompanhada da preocupação. É que as crianças, os funcionários que também estão pegando constantemente, e estão aqui voltando de pouquinho, e os cuidados que a gente está tendo aqui agora, é álcool, tem que tetetizar a creche todinha, mas é preocupante. A vigilância epidemiológica reforçou as medidas de prevenção que envolvem cuidados com a higiene pessoal, já que o contágio se dá pelo contato direto. O alerta foi dado nas escolas, mas vale para toda a cidade. Para que aumente a lavagem das mãos, lavagem dos rostos, não compartilhe maquiagem, papel que seja usado, evitar a toalha no banheiro, que é feito no dia a dia. Então, isso é muito importante para nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.